Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje eu quero te convidar para fazer o teste do conhecimento. Nós vamos elaborar aqui 10 questões sobre estruturas sociais. Vamos lá ver o seu conhecimento sobre esse assunto? Questão 1. O papel social está diretamente relacionado ao status. O que significa papel social e status? Vamos lá? Alternativa A. Papel social é a identidade do indivíduo na sociedade. Status é a função exercida na sociedade. Alternativa B. Status é a identidade do indivíduo na sociedade e papel social é a função exercida na sociedade. Alternativa C. Papel social é o prestígio do indivíduo na sociedade e o status é a sua função exercida na sociedade. Qual a alternativa está correta? Alternativa C. Fala que papel social é prestígio da sociedade? Não. Está errado essa questão. Aqui, na alternativa A, há uma mudança na ordem. Papel social é a identidade do indivíduo? Não. A identidade do indivíduo é o status social. Então, nesse caso, a alternativa certa é a alternativa B. Status é a identidade do indivíduo na sociedade e o papel é a sua função. Então, de acordo com o status que eu tenho na sociedade. Eu sou um professor, esse é o meu status. Então, o papel que eu vou exercer é o papel de ensinar, educar. Questão número 2. Por que grupos sociais são diferentes de agregados sociais? Vamos lá. Alternativa A. Porque os indivíduos do grupo social se relacionam. Alternativa B. Porque os indivíduos do grupo social não se relacionam. E a alternativa C. E, prestem atenção, porque os indivíduos do grupo social possuem semelhanças em pensamentos, perspectivas e valores. Nesse caso, a alternativa C não está correta. Porque a semelhança em pensamentos, perspectivas e valores, os agregados sociais também possuem. Eles possuem essa semelhança em pensamentos, perspectivas, valores. Porém, o que diferencia é o ponto A. Os indivíduos do grupo social se relacionam. Isso diferencia dos agregados sociais. Os agregados sociais, eles não se relacionam. Já os grupos sociais, sim. Eles se relacionam. Então, portanto, a alternativa A é a alternativa certa. Questão número 3. Por que a sociedade está subdividida em vários grupos sociais? Alternativa A. Porque as pessoas não conseguem se entender com todos? Alternativa B. Porque os grupos satisfazem os interesses dos líderes? Alternativa C. Porque as pessoas pensam de forma diferente em relação a pensamentos, perspectivas e valores. Qual a alternativa está correta? A alternativa A não está correta. As pessoas não conseguem se entender. Isso é uma realidade. Mas não é isso que vai formar os grupos sociais. Porque os grupos satisfazem os interesses dos líderes? Sim. Há uma liderança que vai estabelecer a formação dos grupos. Mas esses dois aspectos não são fundamentais para a formação dos grupos. A formação dos grupos acontece naturalmente dentro do contexto social por causa da semelhança em relação a pensamentos, valores e perspectivas. As pessoas que pensam semelhantemente, elas costumam estar juntas, estar unidas, estar em comunhão. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Questão número 4. A família é identificada como um grupo social. Segundo a sociologia, a família se enquadra em qual tipo de grupo? Alternativa A. Grupo natural. Alternativa B. Grupo secundário. E alternativa C. Grupo primário. Qual a alternativa está correta? Vamos lá. Eliminando aqui o grupo natural. A sociologia não define a família como um grupo natural. Grupo secundário? Não. Grupo secundário é um grupo que é formado temporariamente e que não possui uma relação muito forte entre os integrantes. Nesse caso, segundo a sociologia, a família é um grupo que não se desfaz, porque está ligado pelo sangue familiar e também é normalmente formado por uma relação mais forte, mais profunda. Por isso, a alternativa certa é a alternativa C. Questão número 5. A igreja local, onde se reúnem pessoas que possuem normas, pensamentos, expectativas semelhantes, são considerados grupo social ou agregado social? Justifique-se a resposta. Agregados, porque as pessoas se relacionam. Alternativa A. Grupo social, porque as pessoas não se relacionam. Alternativa B. Grupo social, porque as pessoas se relacionam. Alternativa C. Qual a alternativa está correta? Olhando a realidade de uma igreja local, um local onde as pessoas ali se reúnem, estão juntos para cultuar a Deus, então ali possui uma comunhão. Eles se relacionam. Talvez não tenham elos tão fortes entre uma pessoa ou outra, mas de alguma forma há uma certa relação. Por isso, eles não são considerados como um grupo agregado social, mas sim como um grupo social. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Grupo social, porque as pessoas se relacionam. Questão número 6. Qual a relação das redes sociais com a interação social? Essa vocês não podem errar, não é verdade? Vamos lá. Alternativa A. Elas dificultam a interação social. Alternativa B. Elas favorecem a interação social. E a alternativa C. Elas são neutras em relação à interação social. Qual a alternativa está correta? É a alternativa B. Porque, sim, as redes sociais são fontes importantes para aumentar a interação social. Porque elas rompem os obstáculos geográficos. Elas fazem com que as pessoas possam se comunicar com pessoas distantes. E isso faz com que, através da comunicação, aumente, sim, a interação social. Questão número 7. Quais são os três grandes elementos que formam uma sociedade? Alternativa A. Crenças, pensamentos e hábitos. Alternativa B. Cultura, religião e costumes. E a alternativa C. Território, comum, cultura e língua. Qual a alternativa está correta? O que vai fundamentar uma sociedade é o fato de eles terem um território comum, local, aonde eles estão juntos. Uma cultura está envolvendo hábitos, pensamentos, valores que fazem parte daquela sociedade. E também a língua, aonde eles podem se comunicar. Então a alternativa certa é a alternativa C. Questão número 8. É preciso que todos os cidadãos participem em comum, de tudo ou de nada, de certas coisas e não de outras. De nada participar é impossível, sem dúvida. Porque a sociedade política é uma espécie de comunidade. Segundo a colocação de Aristóteles, o que significa comunidade? Alternativa A. A comunidade como conjunto de pessoas que estão ligadas por questões geográficas e políticas. Alternativa B. A comunidade como conjunto de pessoas que não estão ligadas por questões geográficas e políticas. E a questão número C. A comunidade como uma ilusão criada para dominar as pessoas. Então segundo o texto escrito por Aristóteles, ele quer dizer que a comunidade é um conjunto de pessoas que estão ligadas por questões geográficas e questões políticas. Elas precisam da participação dentro dos problemas que fazem parte do conjunto de pessoas que estão ali reunidas. Então a alternativa A é a alternativa certa. Qual a finalidade da interação social na vida do indivíduo? Alternativa A. Apenas entretenimento para as pessoas. Alternativa B. Desenvolver relacionamentos entre os indivíduos. E a alternativa C. Promover luta de classe. Essa está fácil, vocês não podem errar. A alternativa certa é a alternativa B. Desenvolver relacionamentos entre os indivíduos. Questão número 10. Tudo que é construído socialmente pode ser reconstruído e reorganizado. Essa afirmação aponta para qual característica da sociedade? A análise da sociedade segundo o período, o tempo, vai mostrar que a sociedade está em conflito eterno. Está estático. Está estático. Ou alternativa C. Está em constante mudança. A sociedade não é estática. Ela não está parada. A cultura não permanece a mesma ao passar dos anos. Então a alternativa certa é a alternativa C. A sociedade está em constante mudança. Parabéns por chegar até aqui nesse teste. Obrigado pela sua participação. Espero que você tenha obtido um bom resultado. E se não obteve, continue aí participando dos nossos vídeos, aproveitando o nosso conteúdo para aprender mais acerca do conhecimento. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais!